Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer sopa frita de tomate com atum. Para fazer esta sopa, vou usar os seguintes ingredientes. 1 kg de tomates maduros cortados ao meio. 1.5 pimento vermelho. 3 dentes de alho. 250 ml de água. 60 ml de azeite. 2 colheres de sopa de vinagre. Sal e pimenta. 240 gramas de atum de conserva em azeite. 2 ovos cozidos. Cubinhos de pão tostado. Coloque no liquidificador metade dos tomates, metade do pimento, metade dos alhos. Tempere com sal. Junte metade da água e tempere com pimenta. Triture tudo muito bem. Coloque numa taça grande. Repita o processo com os mesmos ingredientes utilizados no passo anterior. mexa tudo e junte o azeite. E junte na taça. Mexa tudo e junte o azeite. e o vinagre. E mexa bem. Espalhe por cima o atum. os ovos cozidos cortados em pedaços. E o pão tostado. Serva esta sopa bem fria. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!